Música A Ti, ó meu Deus Glória, aleluia, ao nosso Senhor Glória, aleluia, ao nosso Senhor Eu farei, eu farei, eu farei, eu farei A Ti, ó meu Deus Eu farei, eu farei, eu farei, eu farei Eu farei, eu farei, eu farei A Ti, ó meu Deus Glória, aleluia, ao nosso Senhor Glória, aleluia, ao nosso Senhor Eu farei, eu farei, eu farei, eu farei A Ti, ó meu Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Criador da terra e céu O poderoso ele é O poderoso ele é É o criador da terra e céu 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 Eu posso sempre hermosas Sempre cantar Eu sim, eu posso Eu posso Eu posso, eu posso Eu posso, eu posso Eu posso, eu posso Eu posso небos Sempre cantar Eu sim, eu posso E vocês ficam? Vocês não têm segurança! Direi apoio em Poll 那rdão! fone do seu verzio з Три maabilir Vou pedir aqui É� här comצia Vou pedir essa fornência E agora vou? Fornência Vou pedir essa f Joseph Vou dizer paz Vou pedir essa fonte O que é a minha cor da terra, a sua vida é o fim de uma hora de descançar. A CIDADE NO BRASIL 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 Saluda!